DJ 4F, DJ Gonzaga, os caras são brabos de verdade mesmo Pau no cu do mundo Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca soca Acabou de vender o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de vender o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca 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 Na buceta das cocotas Oi, vai novinha, cê tola safada, ela aqui que se arreganha Meque, 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 trefe na buceta das piranha Meque, 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 trefe na buceta das piranha Ela toma um, ela toma dois, ela é bola Ela tá com um, ela tá pra dois E é bola gostosinho Novinha fica de quatro E bolando no escurinho Hoje eu vou te arrebentar Taca no teu buraquinho Vem fuder Com a trampa dos sem carinho Vem fuder Com a trampa dos sem carinho O GW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder Com a trampa dos sem carinho Vem fuder Com a trampa dos sem carinho Nós de volta boladão Fumadão não quer saber Nós entra de madrugada e só sai quando amanhecer Então vem fuder com o bloco Vem moleque é perder a linha Então vem fuder com o bloco C救ento vai perder a linha Piscar șirequinha Piscar șirequinha Piscar Carriequinha A trevida no carro Ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no vale Piranha, aturo, solta, vai Fode com a buceta, no peru que te machuca Fode com a buceta, no peru que te machuca Atrevida no carro, ela quer mexer com a bunda Vai, fode com a buceta, no peru que te machuca Vai, fode com a buceta, no peru que te machuca Na casinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doido pra te foguetar, acabei com a vida dela Malbotei a cabecinha, novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grilo da putiane Lá vai pirocadão, no grilo da putiane Embraçada na 2L, eu não quero que reclame Lá vai pirocadão, no grilo da putiane Lá vai pirocadão, no grilo da putiane Incrível, hoje ela tá demais Incrível, hoje ela tá demais Quando ela tá surda, dona, tem que ver o que ela faz Muito embraçada na maconha, essa mina tá demais Quando ela fica na onda, tem que ver o que ela faz Vai piranha, cai, rebolando, vai Trava o seu negócio pra você ver se joga Tá com você, só não fica no pai Vai piranha, cai, rebolando, vai Trava o seu negócio pra você ver se joga Tá com você, só não fica no pai Tá com você, só não fica no pai Tá com você, só não fica no pai